O blog Notícias de PT Costa, a TV Legnas e a organização da festa dos Anos Dourados 2016 trazem até você dois renomados violê, Antônio Jossélio e Geraldo Amante. Olá, amigos. Quem fala é Marcelo Alves, um dos organizadores da festa dos Anos Dourados de Pentecoste. Gostaria de convidá-los para sexta-feira, dia 3, agora de julho, ao participar de um grande evento apoiado pelo blog Notícias de Pentecoste, com um show de cantoria que estará presente Geraldo Amante e Antônio Jossélio. Gostaria de convidá-los a participar, que será um grande evento apoiado pelo blog Notícias de Pentecoste. Na próxima sexta-feira, portanto dia 3, na Escola Profissional de Pentecoste. Contamos com os amantes da cantoria para esse evento maravilhoso. Você não pode perder. É na próxima sexta, dia 3 de junho. Antônio Jossélio e Geraldo Amante. Para fazer o meu ranchinho, vizinho a casa amarela. Grazie a todos.